O banheiro masculino da estação da Lapa amanheceu interditado. Nesta madrugada, roubaram do local pias, torneiras, os assentos dos vasos sanitários e até os registros do cano de água, além de picharem as paredes. O mau cheiro tomou conta do primeiro andar. O banheiro está que ninguém aguenta, ninguém suporta. Todo sábado, a Dezel tem feito um mutirão de limpeza na maior estação de transbordo da cidade. Apenas hoje, foram retiradas das calhas de chuva mais de 3 toneladas de lixo. Apesar dos esforços para manter a casa arrumada, o vandalismo tem dificultado o trabalho. Infelizmente, a gente não está conseguindo mais dar conta, tendo em vista o vandalismo, há um índice muito alto da falta de educação de algumas pessoas que continuam jogando lixo no chão, continuam acabando com aquilo que eles usam todos os dias. Os problemas da estação da Lapa não se resumem à limpeza. Os usuários que transitam aqui diariamente se queixam também de infiltrações e da falta de segurança, iluminação e de manutenção de alguns equipamentos, como a escada rolante, que não funciona. No teto, goteiras e viga de ferro exposta. Esta escada rolante está com o maquinário aberto. No subsolo escuro, alagamentos. Ao usuário, só resta lamentar. No dia de domingo eu venho vender aqui, mas o pessoal fica com medo de ir para o ponto, por causa do pessoal, não sabe, né?